Beleza, estamos aqui, ó, então o que nós fizemos aqui, galera, pra chegar até este ponto aqui bacaninha, ó Nós viemos aqui, ó, certo? Daqui, ó, desse pontinho, pode ser disso aqui também, ó Desse ponto aqui, ó, nós descemos pela hada do dragão, certo? Pulamos o atalhinho, chegamos aqui embaixo, ó, então já conhece todo esse ponto aqui, ó De chegada, certo? Chegamos aqui, subimos essa rampinha, essa rampinha estamos aqui, ó Nessa reta aqui, e aqui tá aqui o caixãozinho pra duplicar a alma do boss, ó Tá vendo? É só escolher aí, duplicar, ó Tanto faz o antigo, certo? E os boss atuais agora Só escolher, já é, ó Então tudo isso aqui nós temos pra duplicar aqui de boa, ó, certo? E é legal, se você quiser pegar isso aqui, ó Pegar as duas lâminas, já pode fazer E já é, sem fazer o game mais Beleza? Show de bola mesmo Dê seu like, compartilhe, valeu!